Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Misture tapioca com apenas dois ovos e não vai mais querer pão. Essa receitinha é uma receitinha com poucos ingredientes. Muito deliciosa, muito fácil. Feita toda na mão, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche, porque o pão está um pouco caro e também é uma opção para substituir o pão, que é uma coisa mais diferente e fácil. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar. Aqui a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois ovos. Isso mesmo! Não vai precisar de liquidificador, não vai precisar de batedeira, não vai precisar de sovar, né, Sarinha? Sim, e essa receitinha vira um pão de tapioca. Saudável, porque não vai trigo, né? Sim. Então vamos começar. E pronto em poucos minutinhos. É só misturar tudo. Aqui a gente vai precisar de 50ml de óleo, 100ml de leite, 1 copo de tapioca, e essa tapioca é aquela tapioca hidratada, que é aquela que faz a tapioca de frigideira, que é a mais comum em supermercados. Isso, que é aquela que todo mundo, quase todo mundo do mundo, faz seu café da manhã, gente. Ela já vem... Ela é aquela tapioca que vira uma tapioquinha, que já vem molhadinha, tá? É a mais fácil de encontrar em todos os lugares, né, Sarinha? Sim. E aí a gente só mistura. Você pode misturar com um fuêzinho como esse, ou então com uma colher de pau, a que você tiver, tá? Então é só fazer isso, ó. E é rapidinho. Já está no ponto. E aqui a gente vai precisar de quê? 1 copo de maisena. O famoso amido de milho, né, Sarinha? Sim, pode ser qualquer marca de amido de milho. Isso. Misturar. O leite está a temperatura ambiente, tá? O gelado. Não é leite quente de fogo, não, tá, pessoal? E aqui a gente vai misturando até desmanchar esses gruminhos. Enquanto isso também a gente vai colocar o sal. O sal, ele é a gosto, tá? Colocando tipo uma colherzinha daquela pequenininha, que é a colherzinha de... Sobremesa. É. Uma colherzinha de chá. De café, aquela que você adoça seu cafezinho. Aquela menorzinha que existe, tá, pessoal? Pronto. Agora há pouco eu já liguei o forno pra ir pré-aquecendo. E aqui a gente vai colocar o último ingrediente. Aí, pessoal, como eu estava falando, vou colocar a colher de fermento. É uma colher de sopa, né, Sarinha? Sim. Esse fermento é aquele próprio para bolo. Para bolo. É um fermento comum. Isso. Não é aquele fermento que é em sachezinho, que é para os pães. Não. Esse aqui é aquele lá de bolo mesmo, tá? Aí, pessoal, você vai pegar uma forma, você vai untar e porvilhar, né, Sarinha? Sim. A minha já está aqui no ponto. Eu coloquei, eu untei com margarina e porvilhei com farinha de arroz. Você pode porvilhar com maisena, com o que você preferir, tá? Isso aqui com cafezinho é tudo de bom. Agora a gente vai colocar aqui. Vamos levar para o forno. Ele vai ficar pronto bem rapidinho. E quando ele estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto, né, Sarinha? Sim. 25, de 30 minutinhos a 25 no forno, dependendo da temperatura do seu forno. Vai ficar assim, gente, lindo e maravilhoso. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, assim, uma faca. Você vai esperar esfriar um pouco, tá? E aí você vai soltando ele assim, ó. Ele desenforma super rápido. Agora a gente vai pegar aqui um prato e eu vou tirar ele daqui para colocar nesse pratinho. Então, pessoal, a gente já colocou nesse prato. Agora a gente vai tirar uns pedaços, né, Sarinha? Sim. E quando eu tiro esse pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Agora eu vou ficar aqui cortando todos os pedacinhos e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, a gente cortou, a gente deu essa quantidade, né, Sarinha? Rendeu bastante. Isso, eu acho que deu uns 10, né, Sarinha? Porque aqui embaixo também tem aqui em cima. Semana passada a gente fez uma receitinha parecida com essa, só que nessa foi um copo de polvilho doce e não foi a maisena. Não é isso, mãe? Isso. Então, é para as pessoas que às vezes, né, não pode comer. É uma outra opção de café da manhã, lanche da tarde, café da noite. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. Então, é isso. Com certeza deve estar uma delícia com cafezinho quente, tudo de bom. Então, a gente vai finalizar por aqui, meus amores. E aí, estão servidos? Olha, pessoal, a delícia que ficou. Molinho, molinho, ó. E aí, estão servidos? Vocês gostaram? Gente, faça, com poucos ingredientes. Pão tá muito caro aqui na nossa cidade. Então, é uma forma de você substituir com coisas mais saudáveis. Então, é isso. Aí, pessoas vão colocar assim, pode colocar queijo, quem quiser, né, Sarinha? Queijo de pacote. Você pode, sim, adicionar. Mas já fica muito bom e nem precisa de queijo. Isso mesmo, meus amores, ó. E aí? Então, faça e compartilha para os grupos da família de WhatsApp. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? Se eu vim colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.